A vítima de 46 anos foi pega de surpresa quando ajudava a fazer uma mudança no centro de juiz de fora. Segundo ela, pode acreditar, tudo começou porque um jogou uma uva no outro. O rapaz veio, jogou uma uva em mim, acertou o carro do rapaz, do outro rapaz estava parado. Aí o rapaz achou que era eu que tinha jogado a uva. Eu falei que não era, que não tinha jogado a uva no carro dele. O rapaz estava ali, falou que eu chamei de vacilão, ele falou que eu estava chamando ele de ladrão. Na hora que a gente voltou para poder pegar alguma mesa, ele veio com a madeira, com facão e uma faca, me desferindo várias pancadas na cabeça com a madeira. Mas aí eu consegui sair fora, mas ele me acertou no meu ombro assim mesmo. Aí eu corri para a loja, caí na loja, ele me acerteu mais duas pauladas, o pessoal separou. O suspeito trabalha recolhendo materiais encicláveis. Ele foi preso com um facão, um pedaço de madeira e uma faca. Eu conheci ele há bastante tempo, acho que ele virou a cabeça para o meu lado, para tentar me matar. A polícia militar fazia patrulhamento pelo local e levou todo mundo para a delegacia. Um homem que testemunhou a tentativa de homicídio também foi preso com uma bucha de maconha e uma faca. Conseguimos fazer a prisão do autor que estava com um pedaço de pau, que tinha desferido uma paulada na vítima e conduzimos a vítima ao HPS. Segundo a polícia militar, um homem de 47 anos foi preso por tentativa de homicídio. Ele já tinha sido abordado no final de semana com uma barra de ferro no centro da cidade. Ele tem passagens por tráfico de drogas, furto e agressão. A vítima tem passagem por tentativa de homicídio e o autor tem passagem por tráfico de drogas e rixas e brigas, furtos no centro da cidade.